Soldados do Exército Brasileiro Hoje, 25 de agosto, o Exército Brasileiro celebra o Dia do Soldado e homenageia seu patrono, Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. Caxias é uma referência permanente de legalidade, perseverança, generosidade, amor à pátria, solidariedade e disciplina. Uma imagem de intransigência com o erro, uma síntese de virtudes e valores que dão alma e fortaleza ao Exército. Caxias, o pacificador, legou-nos o jeito conciliador nas negociações, o convencimento para desarmar espíritos conturbados, a capacidade de conviver com diferenças, a perseverança perante as dificuldades, o espírito de cumprimento de missão e uma fé inabalável na vitória. De Caxias herdamos também o exemplo de dedicação integral ao serviço da pátria e de defesa de sua unidade e integridade territorial. Legou-nos ainda a coragem de manter esse compromisso até mesmo com o sacrifício supremo da vida, tendo a bandeira do Brasil como mortalha e a honra, como chama inapagável, a crepitar sobre nosso túmulo. Por tudo isso, a sociedade confia no seu exército, pelos seus valores éticos e morais, pela prontidão dos seus integrantes, mais do que pela sua capacidade de sua azória como força armada. O Brasil, que cresce a olhos vistos, impõe que essa confiança seja ainda mais balanceada. Acompanhamos a conjuntura. Vemos que o mundo atravessa séria crise econômica de dimensão ainda indefinida. Isto afeta a todos. Soldado é o homem da adversidade. Superamos dificuldades de toda a natureza para nos manter preparados, para cumprir as missões que nos são confiadas, que chegam a uma média diária de mais de 80 operações, do Haiti ao Complexo do Alemão. Por tudo isso, também nessa data, rendo homenagem a toda a nossa agente verde-oliva, pelo entusiasmo, pela capacidade de superação, pela coesão e pela gestão austera. Prossigam no cumprimento da missão, quer na solidão das fronteiras, superando o cansaço, o desconforto e as endemias, quer nas outras centenas de guarnições articuladas por todo o território nacional e no exterior, içando com orgulho nossa bandeira, adestrando-se e servindo. O nosso relacionamento profissional com os estamentos desta imensa nação e com os exércitos das nações amigas tem sido franco e construtivo. Assim, seguimos avançando juntos, passo a passo. O Brasil, porém, avança ainda mais rápido e seu exército precisa acompanhá-lo para proteger sua vanguarda, seus flancos e sua retaguarda e para servir de escudo ao seu desenvolvimento. A edição da Estratégia Nacional de Defesa colocou os assuntos de defesa na agenda nacional e tem mostrado a clara determinação da Comandante Suprema das Forças Armadas e do Ministério da Defesa de dotar as nossas forças com material situado na vanguarda tecnológica, preferencialmente produzido pela indústria nacional. Isso permitirá ao Exército transformar-se na força que o país necessita com estrutura modular baseada em capacidades com elevada mobilidade, flexibilidade e versatilidade, apto a deslocar-se prontamente para atuar em diferentes cenários. Essas esperanças marcham à nossa frente. Soldados brasileiros, parabéns pelo seu trabalho constante, silente, efetivo. Permaneçam atentos, preparados, vibrantes e coesos. A sentinela nunca dorme. O Exército, sentinela da pátria, muito menos. A Sous-titrage Société Radio-Canada A Sous-titrage Société Radio-Canada A Sous-titrage Société Radio-Canada A Sous-titrage Société Radio-Canada